Alô? Sim, é a Maia. Maia? Você que trabalhou pro Raul Cadore? Trabalhei, trabalhei sim. Sim, sincero, entendi. O senhor é o pai dele. Eu soube. Eu soube do que aconteceu, eu sinto muito. Sim, tudo que eu fazia era receber uma correspondência para ele, nada mais do que isso. Correspondência? Mas onde está essa correspondência? Está aí com você? Senhor, eu já entreguei tudo à esposa dele. Esposa? Como? Bom, ela me ligou, me contou o que tinha acontecido e... e eu entreguei as correspondências a ela, à esposa dele. Entregue, mas entregue, entregue. Entregue pra outra. Mas pra onde você mandou isso? Essa pessoa que você entregou essa correspondência, você sabe quem é? Como? E o nome dela? Mas como é que você entrega uma correspondência particular pra uma pessoa que você não sabe quem é? Senhor, ela não podia estar mentindo. Ela me confirmou todos os dados que ele tinha me dado. Ah, a maquinar de profissional é você? Ah... Are... Senhor, eu simplesmente trabalhava num call center quando o seu Raul me contratou. Eu jamais poderia imaginar que alguém ia me ligar pra falar desse assunto. Isso. Isso. Ela me disse que era a esposa dele e que precisava da correspondência. Sim, e... Não sabe pra... pra... pra onde foi? Que... que... que país? Que... que... que estado? Que cidade? Ah... Ah... Ó, se... se... se você lembrar de alguma coisa, você... Você me avisa, você me comunica, tá? Are... Are... Só um minuto. Sim? Está anotado. Mandou pra Dubai? Vô, a cúmplice era uma mulher. Amor. Errei. Foi minha culpa a não te tem valor. Eu sei que machuquei o seu coração. Mas fui... Iludido por um falso amor. E causou muito sofrimento e dor. E agora eu vejo a minha ingratidão. Errei. Foi minha culpa a não te tem valor. Eu sei que machuquei o seu coração. Mas fui iludido por um falso amor Que causou um sorvimento novo E agora eu vejo-me ingrativado Volta pra mim, não faz assim Nossa história de amor não pode ter sido em vão Pois sem você é tão ruim Hoje eu venho de pedir perdão Me perdoa, meu bem, que a saudade é da minha Se me deixar ficar, eu prometo a você serei só seu amor E se você quiser largo da boemia, me redivindo Cadore? Tomou gosto pela gafieira de novo? É, mas ele não tá com cara de quem quer cair no samba, não Não? Tá cheio de problema, tá? Deixa eu ir lá Vai tomar chato de cadeira hoje? Não, você me desculpa atrapalhar essa sua noite, mas é que você viu o livro E você é a única pessoa com que eu posso raciocinar É você O que foi, Cadore? É uma história E toda vez que a noite cai A luz se acende, uma vontade me arrebata Eu vou pra lá, eu vou pra Lapa Aos pés de Santa Tereza, um passo da glória Eu vou pra Lapa, porque Lapa tem história Aos pés de Santa Tereza, um passo da glória Eu vou pra Lapa, porque Lapa tem história É a velha Lapa dos arcos, do centro, do circo, do nobre, capela A dama da noite, carioca da gema Da Riachuelo e da Mendiçá Mas eu não tô dizendo? Radesch falou que ontem e ontem ela tava lá no pagode Quem? Ora, quem? A vadia do seu Abel Mas olha como você fala das outras pessoas Mas olha como você fala das outras pessoas